Em 2022, a Rede TV Mais TV Arte HD leva até você uma programação de qualidade. 24 horas por dia. Esporte, música, arte, cultura, política, filmes, séries, jornalismo com credibilidade mostrando tudo de mais importante que acontece na sua região. Muito prazer! Nós somos a Rede TV Mais TV Arte HD no canal 57. Receber os amigos no final de semana para um churrasco é muito bom. E aquela obra tão desejada para deixar a casa mais bonita é melhor ainda. Mas a sujeira que fica depois não esquente. A TIT tem uma equipe que vai cuidar da manutenção da sua casa deixando tudo em ordem. Serviço de limpeza doméstica, marido de aluguel, jardinagem, babysitter, organização. Então, vai se cansar pra quê? TIT. Nós cuidamos de tudo. Ligue agora e faça um orçamento. 22 99 738 4343. TIT. Nós cuidamos de tudo. Empreendedorismo, economia, empregos, oportunidades, serviços. Toda semana, uma visão detalhada de quem realmente faz acontecer. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece no mundo dos negócios na sua região. Falando de negócios. Tá sem cor? Tá sem graça? Deixe a sua vida mais alegre e colorida. Começando pela sua casa. Na Multicor Tintas você encontra toda a linha de tintas para todos os ambientes. Rolos, pincéis, bandejas, massa corrida. Tudo o que você precisa para deixar a sua casa mais linda. Com o melhor preço de Rio das Ostras. Peça agora e nós entregamos rapidinho aí na sua casa. Multicor Tintas. Um mundo de cores na sua vida. Rua das Casuarinas 99, Âncora, Rio das Ostras. Telefone 22 11 74 23 e 99 897 6887. O dia de trabalho começa com uma boa noite de sono. Pense nisso. Na hora de escolher o seu próximo colchão, JS Ribeiro é a solução. Camas box, solteiro e de casal. Móveis para deixar a sua casa ainda mais confortável. O melhor preço da região. Condições facilitadas. O conforto que você merece. Móveis, estofados e colchões é na JS Ribeiro. Parcelamos em até seis vezes no cartão. Entrega imediata com frete grátis. JS Ribeiro. O atacarejo dos colchões. Rua dos Lírios, número 30. Âncora, Rio das Ostras. Para que perder tempo na hora de escolher os seus óculos? Vá direto a Vision Watchers. Uma grande variedade de armações. Do seu jeito. Do seu estilo. As melhores lentes. As marcas mais famosas você encontra aqui. Facilidade no pagamento. Aceitamos todos os cartões. Vision Watchers. Agora em dois endereços. Alameda Casimiro de Abreu 406, Loja 3, Nova Esperança. E Rodovia Mar ao Peixoto 4598, no centro de Rio das Ostras. Vision Watchers. Receber os amigos no final de semana para um churrasco é muito bom. E aquela obra tão desejada para deixar a casa mais bonita. É melhor ainda. Mas a sujeira que fica depois, não esquente. A TIT tem uma equipe que vai cuidar da manutenção da sua casa, deixando tudo em ordem. Serviço de limpeza doméstica, marido de aluguel, jardinagem, babysitter, organização. Então, vai se cansar para quê? TIT. Nós cuidamos de tudo. Ligue agora e faça um orçamento. 22 99738 4343. TIT. Nós cuidamos de tudo. Barbearia do Mineiro Matuto. Trazendo uma nova opção em cortes adulto e infantil. Escolha o seu estilo, tesoura, máquina, navalhado e aquele disfarçado do momento. De segunda a sábado, venha fazer sua barba no estilo clássico. Com toalha quente, promovendo o melhor barbear e relaxamento. Barberia do Mineiro Matuto. Rua das Casuarinas 168. Âncora, Rio das Ostras. Próximo ao Mercado Âncora. Telefone 22 997070928. Luthier Alexandre Campos. Competência comprovada de 27 anos. São Paulo. Minas Gerais. Rio de Janeiro. Oficina ampla, climatizada. Monitoramento 24 horas por dia. Com amplo estacionamento. Fabricante exclusivo dos pedais Range Mate Hot Top Custom. Quer vender seu instrumento musical e seu amplificador? Traga em nossa loja. Nós vendemos para você. Luthier Alexandre Campos. Experiência. Serviços de alta qualidade. Respeito e seriedade. Localização privilegiada. Alameda Casimiro de Abreu 386 Nova Esperança. Bem na Avenida Principal. Ao lado do Rio das Ostras Futebol Clube. Luthier Alexandre Campos. O seu Luthier bem mais perto de você. Ligue 22 9 8134 8534. Vivo WhatsApp 22 9 8134 8534. Luthier Alexandre Campos. O seu Luthier. Minuto Musical. Oferecimento Estúdio Pardal. Canção composta em 1945 por Joseph Cosma, com letra em francês de Jacques Sprevet e posteriormente em inglês por Johnny Mercy. Alton Leaves tem seguramente mais de uma centena de registros fonográficos, dos quais podemos destacar os de Nat King Cole, Frank Sinatra, Chet Baker, Miles Davis e Bill Weavers. Você confere agora este clássico na interpretação do guitarrista e produtor musical Ricardo Pardal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Tá sem cor? Tá sem graça? Deixe a sua vida mais alegre e colorida. Começando pela sua casa. Na Multicor Tintas você encontra toda a linha de tintas para todos os ambientes. Rolos, pincéis, bandejas, massa corrida. Tudo o que você precisa para deixar a sua casa mais linda. Com o melhor preço de Rio das Ostras. Peça agora e nós entregamos rapidinho aí na sua casa. Multicor Tintas. Um mundo de cores na sua vida. Rua das Casuarinas 99, Âncora, Rio das Ostras. Telefone 2211-7423 e 99897-6887. Um dia de trabalho começa com uma boa noite de sono. Pense nisso. Na hora de escolher o seu próximo colchão, JS Ribeiro é a solução. Camas box, solteiro e de casal. Móveis para deixar a sua casa ainda mais confortável. O melhor preço da região. Condições facilitadas. O conforto que você merece. Móveis, estofados e colchões é na JS Ribeiro. Parcelamos em até seis vezes no cartão. Entrega imediata com frete grátis. JS Ribeiro. O atacarejo dos colchões. Rua dos Lírios, número 30. Âncora, Rio das Ostras. Para que perder tempo na hora de escolher os seus óculos? Vá direto a Vision Watchcars. Uma grande variedade de armações. Do seu jeito. Do seu estilo. As melhores lentes. As marcas mais famosas você encontra aqui. Facilidade no pagamento. Aceitamos todos os cartões. Vision Watchcars. Agora em dois endereços. Alameda Casimiro de Abreu 406, Loja 3, Nova Esperança. E Rodovia Maral Peixoto 4598, no centro de Rio das Ostras. Vision Watchcars. Barberia do Mineiro Matuto. Trazendo uma nova opção em cortes adulto e infantil. Escolha o seu estilo. Tesoura, máquina, navalhado e aquele disfarçado do momento. De segunda a sábado, venha fazer sua barba no estilo clássico. Com toalha quente. Promovendo o melhor barbear e relaxamento. Barberia do Mineiro Matuto. Rua das Casuarinas 168, Âncora, Rio das Ostras. Próximo ao Mercado Âncora. Telefone 22997070928. Luthier Alexandre Campos. Competência comprovada de 27 anos. São Paulo. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Oficina ampla, climatizada. Monitoramento 24 horas por dia. Com amplo estacionamento. Fabricante exclusivo dos pedais Grandmate Hot Top Custom. Quer vender seu instrumento musical e seu amplificador? Traga em nossa loja. Nós vendemos pra você. Luthier Alexandre Campos. Experiência. Serviços de alta qualidade. Respeito e seriedade. Localização privilegiada. Alameda Casimiro de Abreu 386, Nova Esperança. Bem na Avenida Principal. Ao lado do Rio das Ostras Futebol Clube. Luthier Alexandre Campos. O seu Luthier bem mais perto de você. Ligue 229-8134-8534. Vivo WhatsApp 229-8134-8534. Luthier Alexandre Campos. O seu Luthier. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? E que se ela pudesse voar em linha reta, levaria 28 dias para atravessar? 23 horas, 1 minuto, 0 segundos. Receber os amigos no final de semana para um churrasco é muito bom. E aquela obra tão desejada para deixar a casa mais bonita é melhor ainda. Mas a sujeira que fica depois não esquente. A TIT tem uma equipe que vai cuidar da manutenção da sua casa deixando tudo em ordem. Serviço de limpeza doméstica, marido de aluguel, jardinagem, babysitter, organização. Então, vai se cansar pra quê? TIT, nós cuidamos de tudo. Ligue agora e faça um orçamento. 22 99738-4343. TIT, nós cuidamos de tudo. Todos os dias, as principais notícias da sua cidade e do país. Informação precisa, com credibilidade. Política, esporte, economia, arte, cultura, prestação de serviço. Tudo o que você precisa pra ficar bem informado. Jornal Regional. Apresentação, Maurício Aragão e Antônio Alexandre. Aqui na Rede TV Mais, canal 57. Rede TV Mais, canal 57. Música 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 TVA Rio das Ostras e você.